O que é o Parque Burlemax? Gilberto Natalini, do Partido Verde, visitou o entorno do Parque Burlemax, na zona sul da capital. A área entre o Parque e a Marginal Pinheiros está nos planos de construtoras, que pretendem fazer ali um grande empreendimento. O candidato disse que a prioridade do governo, se for eleito, será a criação de novos parques. Vamos preservar e ampliar a cobertura verde no estado de São Paulo como um todo, inclusive ampliar a Mata Atlântica.